Persuadir, que vem do latim persuácio, que significa fazer alguém acreditar em alguma coisa, ou então a ter certeza de algo, também pode significar levar alguém a fazer alguma coisa. Então, por meio da língua, nós podemos exercer ações concretas, fazer com que as pessoas cumpram nossas ordens, atendam nossos pedidos, enfim. Por meio da língua, nós podemos realizar ações, e por isso ela é tão poderosa nas mãos de quem sabe usá-la muito bem. E eu vou falar um pouco sobre isso com base neste pequeno livro, que eu já apresentei em outros vídeos, chamado Linguagem e Persuasão, do professor Adilson Citelli. E este vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos nessa? E aí, beleza? Aqui é o Bruno, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, então você já sabe. Você comente, você curta este vídeo, deixe as suas impressões, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam acompanhar o nosso trabalho, e, claro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Sempre que tiver novidades, você vai ficar sabendo. E assim você ajuda o nosso canal a ficar cada vez melhor. Então, conto com a sua ajuda. Eu vou falar um pouco sobre este livrinho aqui, Linguagem e Persuasão, do professor Adilson Citelli, e, para isso, eu vou recorrer ao nosso modo aula, que é, eu posso fazer um PowerPoint e explicar melhor alguns conceitos, e assim poder dar uma ideia melhor do livro para vocês. Este é o livro em questão, você já tem aqui a imagem, mas aqui alguns dados básicos. A edição que eu usei é mais atualizada, mais atualizada que essa daqui, que a minha aqui é de 86, e eu pus os créditos de 2002. Basicamente, é o mesmo livro, não tem grandes diferenças. É um livro da saudosa coleção de série Princípios, que, infelizmente, foi descontinuada pela editora Ástica, mas pode ser encontrada em Cebos. E fala um pouco do autor, o professor Adilson Citelli, ele é professor titular aposentado da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. E ele se tornou muito conhecido por seus trabalhos, pesquisas na área de educomunicação, que é uma área de estudos surgida a partir da comunicação e da educação, da interseção entre esses dois campos de conhecimento. Ele também escreveu muito sobre comunicação e linguagem, comunicação e educação, enfim. É uma referência nos estudos dessa área que a gente chama de educomunicação, assim como tantos outros professores que se notabilizaram na Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, quando se fala em educomunicação, a ECA é a grande referência, porque muitos dos seus autores principais são de lá, incluindo o professor Citelli. Então, falar um pouco sobre o que é o livro, como é que ele se estrutura, quais são os conceitos importantes que ele traz, como ele está organizado. O que ele faz, nada mais do que uma síntese teórica dos vários conceitos que fazem parte desse estudo amplo e completo chamado retórica. E esse estudo é aplicado, esses conceitos são aplicados, são entendidos de acordo com os estudos linguísticos e da comunicação, que usam muito bem esses conceitos de retórica e de tudo que está relacionado com essa área. Ele faz, o professor Citelli, um retrospecto muito breve da retórica, assim, desde o seu início na Grécia Antiga até o seu declínio e o seu ressurgimento a partir de autores, principalmente, do destaque aqui, autores da Bélgica, seja da Escola de Liege, seja também da Escola de Bruxelas. O autor dá mais destaque a Escola de Liege. A Escola de Bruxelas é um destaque meu, mas são correntes importantíssimas nos chamados estudos de nova retórica. Então, você gosta desse assunto, é muito importante que você conheça tanto a sua base clássica, vinda de Aristóteles, e de outros autores que sucederam, como também de estudos mais modernos. E esses autores da Escola de Liege e da Escola de Bruxelas têm muito a contribuir nesse sentido. Para o professor Citelli, a retórica é uma disciplina que tem feições científicas, já desde aquela época. Por que ele diz isso? Porque a retórica procura identificar e descrever os mecanismos de construção lógico-argumentativa de um texto com vistas à persuasão. Então, ele já tem um olhar que trata o texto ou as formas textuais de uma forma não apenas meramente interpretativa, mas buscar o seu funcionamento. Há autores, e faz todo sentido, que dizem que os estudos de retórica seriam o primeiro campo de estudos voltado à análise de discurso. Então, a primeira forma de análise de discurso que existe é a retórica. É claro que tem as diferenças entre uma análise de discurso moderno e estudos retóricos, mas há muita interseção. E faz todo sentido considerar que a retórica se volte a isso, seja o primeiro campo de estudos com essa finalidade. Porque é justamente isso que ela se trata. Buscar esse funcionamento da linguagem com o propósito de fazer com que a pessoa modifique seus estados de ânimo, faz com que ela tome atitudes conforme os interesses de quem fala, enfim, que é o que a gente chama de persuasão, e retomando o que nós falamos logo no início do vídeo. Então, os objetivos da retórica, segundo o livro, não é se preocupar com o que se diz, mas sim a forma como se diz e, ao final, ele apresenta outros conceitos relacionados ao estudo retórico, como é a verossimilhança, a metáfora e a metonímia. A verossimilhança, que também é utilizada na teoria literária, a forma como o autor constrói o seu universo de forma como ele que pareça verdadeiro, mesmo que não seja, mas é a construção dessa impressão de verdade. Outros conceitos que o autor utiliza é os conceitos de signo, e tudo assim associado com a persuasão. O conceito de signo, eu já falei isso no vídeo em que eu trabalhei o livro do professor Brickstein, que é o técnicas de comunicação escrita, que a noção de signo trabalhada aqui é a mesma, é o signo sob o ponto de vista da linguística estrutural de Ferdinand Saussure. Então, você tem uma grandeza sensível, material, e uma grandeza inteligível e cognitiva. Então, significante, significante e significado. Significante, material, sensível. Significado, cognitivo e abstrato. E a associação entre esses dois elementos se dá o signo. Por que ele trata dessa forma? Porque ele, segundo o que ele traz, porque as relações entre as coisas e as palavras não é algo feito de forma natural, natural, mas é arbitrário, ela é convencional e é feito justamente para se atender às necessidades humanas, de conhecimento de mundo, de nomear as coisas, de entender, de se relacionar sobre os seus mais variados aspectos. Então, tem uma finalidade prática, não é apenas uma finalidade cognitiva. Então, é esse conceito que é importante. Para o professor Citeri, signo é a associação entre significante e significado, que são duas grandezas arbitrárias, não naturais. Outra associação que o professor faz, e que é importante no texto, e mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, é sobre a relação do signo com a ideologia. Aqui, ideologia, que é um conceito que tem várias definições, a depender da sua perspectiva teórica, mas aqui o professor trabalha com a noção marxista de ideologia, que eu vou trazer aqui. Se ideologia sobre essas perspectivas, eles são interdependentes, pois eles não se referem apenas, as coisas que se pretende significar, que seria essa função denotativa. Então, ela não tem essa função apenas de dizer o que as coisas são, como elas são, mas ela pode assumir outros significados, de acordo com o momento histórico social, em que as coisas acontecem, com o momento histórico social, em que o autor, ou que a pessoa que utiliza aquela língua está, ou com os graus de poder, de hierarquia, que as pessoas estão, com as relações de poder, com as relações políticas, as dinâmicas políticas, as dinâmicas de, da chamada luta de classes que existem. Então, tudo é ideológico, e possui um significado, tudo que é ideológico, possui um significado, e remete a algo que está fora de si mesmo. Então, o signo não apenas se refere a algo circunstancial, mas ele tem significado que estão além daquilo que já é óbvio, aquilo que é denotativo, ou seja, aquilo que é próprio, mas pode estar associado ali, muitos outros significados externos a ele. A gente vai falar um pouco mais disso, ao longo da nossa aula. Outros conceitos importantes, também de origem marxista, que ajudam a entender qual é a perspectiva do professor Citelli, ao falar de persuasão, e de todos os outros conceitos aqui trabalhados, ele trabalha com dois conceitos que foram, são muito conhecidos para quem estuda a obra da professora Marínia Schaui, que é uma professora famosa da Faculdade de Filosofia e Ciências de Letras da USP, ou a chamada P. Feleste, que é o discursos institucionalizados e discurso competente. O que seria esses discursos institucionalizados? São aqueles que têm áreas de verdades, não apenas para convencer os indivíduos de que aquele discurso é verdadeiro, mas também são discursos que comportam certas prescrições, que é o que se deve fazer, o que se deve entender, o que se deve agir, o que se deve pensar. E é assim que acontece nos ambientes escolar, forense, que é um ambiente jurídico, religioso, científico. Então, há certas normas que precisam ser seguidas. Então, não é apenas o que se sabe, mas também essa finalidade prescritiva, de direcionar as ações, os pensamentos, os comportamentos. Em meio a isso, também há o conceito de discurso competente, que envolve a posição institucional de quem fala, as palavras desses agentes institucionais, como os cientistas, os jornalistas, os professores universitários, os jurídicos, os burocratas, os funcionários públicos, os políticos, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de status, algum tipo de poder, vamos dizer assim. Esses discursos profíticos por essas pessoas, em específico, tendem a ter mais valor do que a de outras pessoas, justamente por essa posição que eles ocupam. Então, pelo fato de eles ocuparem posições de relevância, o discurso deles acaba também sendo relevante. Com isso se reafirmam relações de poder, em que existe uma elite que detém o monopólio da verdade, e a autoridade de fala. Então, a posição institucional não apenas endossa, fortalece um discurso, mas ele também autoriza, ele permite, dá permissão a determinadas pessoas de dizer ou não dizer. Então, há essa questão também do controle dos discursos. Então, quem tem poder, acaba tendo mais espaços, mais condições para poder transmitir o que está falando. E, claro, exercer um determinado poder, em determinados grupos. Então, há o que tem tudo a ver com o pensamento marxista, que acompanha a obra do autor. Em outros conceitos, nós temos também as de modalidades discursivas, que também é trazida de um outro campo teórico, que é a análise do discurso de linha francesa. Mas, propriamente, de Pecheu e de outros autores, que são também caudatários de autores marxistas. Então, o Citere aponta três tipos de modalidades discursivas, lúdica, polêmica e autoritária. A lúdica, que é mais aberta, mais flexível, não tem pretensão de convencer o leitor. Ela é um jogar conversa fora, é aquela coisa mais pretenciosa. A polêmica tem o objetivo de se contrapor a um outro discurso, a um adversário. Por isso que é polêmica. É o fomento de um debate, de uma contraposição. E, por fim, a autoritária, que é a de dominação. É um discurso unilateral, que não tem um fim apenas persuasivo, mas também de domínio. Você vê uma gradação do lúdico até o autoritário, você vê que o discurso assume determinados graus de algo mais despretencioso até algo que envolve o convencimento ou, mais propriamente, o controle. O controle da informação e também o controle sobre as ações dos indivíduos, dos seus interlocutores. A partir daqui, o professor já traz algum modelo de análise que ele pode aplicar nos textos. É algo que aparece mais no final do livro. Isso é um ponto que precisa ser dito, que é quais são os modelos de análise que ele apresenta. Distância, ele está em quatro grandezas. Distância, modalização, tensão e transparência. O que seria a distância? A atitude do sujeito falante face ao seu enunciado. Sim, a distanciamento entre quem diz e o que diz. Modalização, a forma como ele constrói esse enunciado. A relação que se estabelece entre a emissão e esse receptor, que é a tensão, se ela é positiva, negativa, se ela é tensa, se ela é serena, enfim. E a transparência ou de opacidade do enunciado. Então, se o enunciado, ele encoberta intenções ou sentidos ou não. Se ele é mais transparente. Então, ele mostra ao que se veio ou não. ou ele esconde determinados elementos, ou ele oculta determinados elementos. Na parte final, o autor traz vários exemplos de como se dá essa persuasão em diferentes tipos de texto. Publicitário, religioso, literário e jornalístico. São os exemplos mais que ele utiliza. E eu destaco aqui um exemplo que ele pega do chamado jornalismo munducão. Que é aquele bem sensacionalista. É um jornalismo policial, mas carregado em emoções. Em apelação mesmo. E aqui ele destaca os vários recursos que são utilizados para gerar esses efeitos de persuasão. Como parábolas, paráforas e muito mais. Aqui eu vou fazer uma avaliação geral e depois a minha recomendação. O que a gente pode dizer? Para estruturar essa pequena obra, o professor Citelli passa por vários campos de estudo que incluem a própria retórica, mas também estudos da linguística de Saussure, da análise do discurso e também de teorias marxistas. Também se inclui não só conceitos filosóficos ou sociológicos, mas também o próprio Valentim Voloshinovich, ou também o famoso autor do Marxismo e Filosofia da Linguagem, também integra esse corpo teórico. Então o casamento entre linguagem e persuasão envolve tanto ingredientes linguísticos quanto retóricos. Envolve escolha de palavras, organização de discurso e a forma como se dirige ao interruptor, espectador. Mas também há um destaque grande, é esse componente ideológico. Estruturas linguísticas se conectam a sentidos que estão fora do texto, são associados a valores, a ideias, a princípios, vinculados aos sistemas próprios. E essa é a tese central do livro, que os sentidos dados na língua não são por si só, mas eles estão associados a muitos outros sentidos e que estão fora do texto. E cabe a nós identificar esses vários sentidos para a gente poder não apenas exercer a língua, praticar a língua de uma forma mais eficaz, mas também a gente conseguir detectar estratégias de convencimento e mesmo de manipulação. Então, nesse ponto, o livro é bem sucedido. Mas assim, eu tenho alguns pontos negativos que eu posso destacar no livro. Primeiro, porque ele é bem curto, e como ele trata de muitos conceitos e muitas áreas de conhecimento que são por si só complexas, então tem uma longa bibliografia, isso acaba prejudicando a abordagem, porque ele acaba tentando contemplar muitos lados, mas ele acaba não se dedicando tanto a eles. Então, fica uma coisa bem superficial. Mas assim, considerando os propósitos do livro, é até compreensível. O capítulo sobre retórica é o que é mais bem trabalhado, mas ele deixou muitas figuras de fora. Então, assim, ele acaba dando uma passagem sobre alguns conceitos, outros ele deixa de fora, e alguns são importantes na hora da gente poder trabalhar. Então, é uma escolha do autor que acabou tendo uma consequência, que resultou num livro que falou-se de muito, mas não pôde ir além do que se foi falado em muitos aspectos. O conhecimento dessas figuras de linguagem, que é um ponto que acho que poderia ser melhor trabalhando nesse livro, ele só deu algumas pinceladas na metáfora e metonímia, metáfora e metonímia, são as figuras que podem ajudar o leitor a identificar esses aspectos persuasivos no texto, e com isso ele evitar ser manipulado. Esse é um ponto que, infelizmente, a obra deixou a desejar. O viés ideológico da obra, assim, como ele parte de uma premissa marxista, então você vai ver críticas veladas ao capitalismo, ao empresariado, às religiões, e também a outras figuras como a família tradicional, e, por sua vez, ele tem uma visão mais positiva a figuras ligadas ao socialismo, como a sua análise que ele faz sobre a Força e o Martelo, que é mais, vamos dizer, condescendente com o imaginário socialista, não é apenas uma descrição. Se isso é um problema, é bom você já ficar ciente que o viés ideológico dessa obra, ele é evidente, e você percebe isso muito facilmente. Enfim, o que eu acho desse livro? Um outro livro aqui da série de princípios, ele é uma porta de entrada para os estudos da comunicação, dos estudos da linguagem. Então, eu recomendo, justamente por isso, por ele apresentar, de uma forma, assim, bastante simples e didástica, conceitos importantes que você vai adquirindo, posteriormente, assim, um maior conhecimento, um maior aprofundamento. Então, como porta de entrada, ele serve muito bem. Então, você que é aluno de Direito, aluno de Letras, aluno de Comunicação Social, você vai tirar muito proveito dessa obra e é uma porta de entrada para outras leituras mais elaboradas. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise, esse sobrevoo sobre essa pequena obra, que, apesar das minhas ressalvas, ela é importante, principalmente para você que está começando seus estudos nas áreas de Direito, de Comunicação Social, de Letras, enfim, acho que vale a pena mesmo assim. e fica mais uma dica para você. Se você gosta das nossas análises, dos nossos trabalhos, assim, mais aprofundados, se você gosta dos nossos vídeos, dos nossos trabalhos, sejam os vídeos curtos, os vídeos longos, então, você já sabe, você já deixa a sua curtida, assim, você mostra que você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, porque comentário é importante, porque ajuda no engajamento, então, deixe a sua opinião, gostou ou não gostou, não importa, fique à vontade para se manifestar como quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e, claro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você poder acompanhar os lançamentos assim que eles forem chegando. E espero ver você de novo num próximo vídeo, numa próxima análise. Um grande abraço, fique com Deus, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL